Salve, salve galera antenada, estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas, sempre com alegria de ter a sua sintonia, estarmos juntos, sempre para conferir uma programação com um conteúdo muito bom para a sua vida. Legal, hoje nós vamos falar sobre Reino de Deus. E para falar sobre esse assunto, trouxemos várias pessoas muito legais para que conversássemos, para que debatêssemos, para que refletirmos sobre esse assunto que é muito interessante. Ele é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular em Realengo, Sebastião Bitancur. Uma honra tê-lo aqui, pastor Sebastião. A honra é toda minha, pastor, que Deus possa estar nos abençoando nessa tarde especial, quando nós estaremos falando de um assunto muito importante, eu tenho certeza que trará para os nossos telespectadores algo muito importante, falando sobre o Reino de Deus. E é até um pouco, é pouco falado sobre o Reino de Deus. A gente vê as pregações dos pastores, de pouco se vê falar. Mas eu fiquei tão feliz quando eu vim conversando com o pastor Paulo, que está aqui ao meu lado, ele domingo, próximo passado, ele pregou sobre o Reino de Deus, estava contando as maravilhas que foi. Então, tenho certeza, será uma benção para todos nós. Deus há de nos abençoar nessa tarde. Legal. Ele é pastor da Igreja Evangélica Ministério do Espírito Santo. Muito obrigado, Samuel Oliveira, pela tua presença. Obrigado. Maravilhoso, muito divulgado por Jesus, que é o Reino de Deus, é o governo de Deus implantado aqui na Terra. Parabençoar nossas vidas em nome de Jesus. Ele é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular em Água Branca, em Bangu, Rio de Janeiro. Paulo Marcos. Uma honra, uma alegria tê-lo aqui, Paulo. A honra é minha, o prazer é meu estar aqui, juntamente com os nossos amigos e irmãos. E todos aqueles que vão estar nos assistindo nesse momento, tenho certeza que Deus tem algo a ser implantado em nossos corações, em nossas vidas. E será uma honra passar esses minutos juntos aqui. Ele é presidente da OAC e reverendo da Igreja Metodista em Mauá, meu amigo Walter Serafim. Uma honra tê-lo aqui, Walter. É sempre uma alegria para todos nós estar aqui, especialmente quando é um tema que, como falou aqui, é pouco debatido, né? No entanto, bastante presente. Então, eu creio que a gente vai discutir um tema que vai ser para nós aqui com muita alegria. Pode ter certeza. Legal. Legal. Eu, particularmente, gosto muito desse tema. É um tema que é, na minha vida, assim, muito relevante. E eu estava comentando com a produção justamente de colocar essa temática. E a gente fica numa expectativa muito legal de falar a respeito disso, porque eu concordo com o pastor Sebastião. Eu acho que falar sobre o reino de Deus é algo relevante, porque se você olhar estatisticamente, Jesus sempre falava a esse respeito. E às vezes nas nossas conversas, na nossa vida de igreja, às vezes, esse assunto é pouco falado. E fica uma expectativa, né? Que você, telespectador, fique ligado, avise a outras pessoas para que fique ligado que esse assunto vai ser benção aqui por hoje aqui. Eu começo com uma pergunta assim. A expressão reino de Deus é dita várias vezes na Bíblia, né? Jesus é o primeiro a falar sobre o reino de Deus? Não. Nós, no Novo Testamento, a gente vê João Batista, né? João Batista, ele fala assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Em Mateus, capítulo de número 3. E logo depois, você der continuidade à leitura, você vai ver que João Batista recebe a Jesus, o batiza, e, consequentemente, há o relato, chega até Jesus e relata que João Batista havia sido preso. E, diferentemente daquilo que a gente vê nos nossos dias, porque a gente sempre quer inovar, a gente sempre quer ter algo diferente, apresentar algo novo, a falar assim, não, foi eu que criei, foi eu que inventei, foi eu que, né, que estou começando isso, você vai ver que a primeira mensagem de Jesus, a primeira fala de Jesus, é justamente a repetição daquilo que João Batista havia falado. A primeira mensagem de Jesus é, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quer dizer, ele não teve vergonha de falar, filho de Deus, não teve vergonha de falar a mesma coisa que João Batista estava falando. Ele não quis inventar, criar algo novo, inventar uma nova história, um novo conceito, pelo contrário, ele falou as mesmas palavras que João Batista. Então, nós vemos que Jesus, ele, isso é o que eu vim fazer, então é isso que eu vou proclamar, é isso que eu vou anunciar. Legal. Ok. Para vocês, como o pastor Marcos colocou, a implementação do reino de Deus começa através de Jesus ou antes? Não só a citação, mas essa implementação. O Lincoln, eu acho que é importante a gente falar que esse aspecto do reino de Deus é mais histórico do que espiritual. Por quê? Porque Jesus, quando ele chega, ele está inserido numa cultura totalmente de reinado. O tempo todo se fala de rei. Então, o que o povo conhece de autoridade é reinado. É isso que o povo conhece. Então, quando Deus coloca essa mensagem que fala do reino de Deus, porque o reino de Deus pressupõe um rei, pressupõe um lugar, pressupõe um comando, pressupõe alguém que é líder de toda essa história. Então, ele entendeu que historicamente é importante falar como reino de Deus, para que o povo entendesse o que é reino de Deus e entender que esse reino tem um rei que é soberano. Então, a mensagem é muito mais histórica do que espiritual, porque, de verdade, se for no mundo espiritual, Deus não precisa implantar reino nenhum. No mundo espiritual, ele é soberano sem precisar dos aspectos hierárquicos. Então, assim, quando Jesus, quando é falado o reino de Deus desde João Batista, aí você pergunta se no Antigo Testamento também é. No Antigo Testamento está falando de reino o tempo todo, mas de momento nenhum você vai falar de reino de Deus. fala de reino, 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 e diz que Deus é soberano sobre os reinos. Então, assim, no Antigo Testamento tem uma visão de que Deus está acima de todos os reinos. E aí, quando Jesus chega, e aí já com a palavra de João Batista, que fala, está chegado o reino de Deus no meio de vós, é para que as pessoas entendam, agora, nós temos, de fato, um rei. Nós temos um rei que é soberano. Então, a gente precisa entender que essa mensagem, ela não é especificamente espiritual. Ela é muito mais histórica, dado o contexto local em que Jesus surge. Porém, a sua colocação acerca de uma constatação histórica, significa que não há uma significância espiritual. Por exemplo, a implementação do reino de Davi não é uma iniciativa de Deus, de governo dos céus, implementado sobre o governo humano, no povo de Israel? Porém, é só histórico. Sim, é exatamente isso que eu ia falar. O meu porém, antes de você falar, era exatamente isso. Todos os reinados anteriores, durante um longo período da história, entendeu que Deus era soberano e que os reinados, todos eles eram colocados a partir de Deus. O que nós estamos falando não é isso. O que nós estamos falando agora é que Deus, apesar de Ele estabelecer as autoridades, o rei é Ele. É Ele que... Então, o que muda, na verdade, aí é uma conotação da visão de Deus. Eu estabeleço os reinos, mas no reino de Deus quem manda sou eu. Então, quando se fala em reino de Deus, o que a gente... Aí já é o segundo testamento, já é uma história de Deus estar vindo para estabelecer o que é no céu, na terra. É isso. Então, assim, como é que é que funciona no céu? É assim que eu gostaria que funcionasse na terra. Então, a mensagem e o ministério de Jesus vem a implantar esta visão de como é no céu, porque até então ninguém sabe como é no céu, até então não sabe nem do se o céu existe, até então não se sabe como é que é esse reinado, como é que é feito esse reinado. Então, aí Jesus entra, a mensagem de Jesus, e aí o ministério de Jesus é todo implantando esse reinado. O reino de Deus, onde pressupõe, onde é feito baseado em amor, o reino de Deus onde as pessoas precisam ser lenientes umas com as outras, o reino de Deus onde precisa haver perdão, o reino de Deus onde precisam abolir o que é muito difícil para o reino humano, toda a maldade. Isso é a perspectiva do reino de Deus. Mas eu sempre digo isso, porque a gente precisa entender que não é a manifestação do reino de Deus, não manifestou todo o seu poder na terra. O que nós temos é a manifestação do poder de Deus e parte do poder de Deus na terra. Mas ele está dando para nós caminhos de como é o reino dos céus. Então, isso começa no meio de nós. Em Jesus não é plena a manifestação? Em Jesus de quê? Do poder? Não, do reino. Sim, eu estou falando na... A manifestação do reino na pessoa de Jesus, ela não é plena? Na pessoa de Jesus, sim. No mundo, não. Ah, ok. Eu estou falando no mundo. Se fosse plena, imagina... Porque o que a gente tem no mundo hoje é exatamente a falta da manifestação plena do poder de Deus. Porque em Jesus, sim. Mas é o que ele tentou demonstrar. E isso tanto é verdade, o Lincoln, que quando Deus deixa o Espírito Santo conosco e dá a nós uma tarefa, essa tarefa que é dada a nós e muitos se perderam e a tarefa em si se perdeu, o que está se dizendo é o seguinte, façam o que eu fiz, da forma que eu fiz, que o reino de Deus será estabelecido na terra. Entendeu isso, Lincoln? Porque na realidade, porque na realidade, os judeus, eles estavam esperando quem? Um Messias que viesse reinar. Um reino aqui, da terra. Semelhante até onde já havia. Eles esperavam exatamente isso. Estavam esperando o Messias, um rei que viria, né, reinar aqui na terra. Mas foi completamente ao contrário. Tanto que quando Jesus foi abordado pelos fariseus, eles fizeram o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é que Jesus falou? Jesus naquele momento não falou para os fariseus, não, falou para os discípulos. O reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em cada um de nós. A partir do momento que nós reconhecemos Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Isso que nós entendemos. O reino de Deus. Nós praticamos o reino de Deus todos os dias, a cada momento. A cada momento nós estamos praticando o reino de Deus. Então, eu concordo com o que o pastor falou ali. É realmente isso aí. O reino de Deus é, é para nós usarmos, né, a cada dia em nossas vidas. O reino de Deus está presente em nossas vidas. Eu tenho um texto, pastor Sebastião, que fala da essência mal aplicada. Porque quando ele diz que o reino de Deus está em vós, ele reconhece que dentro de nós tem o suficiente para implantar o reino de Deus. O problema é que nós somos tendenciosos à maldade, nós somos tendenciosos às coisas ruins. Eu estava essa semana pregando, e eu pedi para as pessoas o seguinte, eu pedi, me aponte dez momentos em que você teve de alegria na sua vida, de momentos felizes. As pessoas não conseguiram. Agora, me aponte dez momentos de tristeza. As pessoas tiveram, a lista extrapolou os dez. E aí eu falei para eles, é isso, nós nos apegamos às coisas que são ruins, nós nos apegamos à maldade. Então, dentro de nós, nós somos suficientemente, não que somos suficientes no que diz respeito ao poder de Deus. Mas se a gente praticasse, pelo menos parte daquilo, do todo que Jesus ensinou, eu acho que a gente conseguiria ter grande parte do reino de Deus na Terra. Esse é o grande problema. É a ciência mal aplicada mesmo. Eu vejo também, Lincoln, quando nós vamos tratar de reino, estamos tratando de governo. E o reino de Deus, ele é, sim, a restauração do governo de Deus na vida do homem, da criação de Deus. O resgate de Deus, daquilo que foi submetido a Satanás pelo pecado de Adão. Nós sabemos que a primeira aliança foi feita no prepulso do homem, para que a próxima geração que viesse, pudesse também estar debaixo daquela aliança. E Deus agora fazendo no coração. E todo o reino, há uma diferença de reino para império. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então, Jesus não trata de império, porque império é ditadura, é imposição, e tudo que é pelo Espírito, não é por força nem por violência. Então, o reino de Deus, o governo de Deus, ele começa com colônia. A colônia é o princípio de um reino. E na colônia, onde, quando um país quer colonizar o outro, ele envia ali um representante, ele envia ali um diplomata, uma pessoa que vai ficar ali para implantar a sua cultura, o seu idioma, os seus valores, para que o homem possa ter a opção, para que Deus possa governar na vida do homem, e, através desse governo, ele carregar ali a presença de Deus. A Bíblia diz que o homem, ele carrega tesouro, mas o vaso sempre vai ser de barro. Nós temos falhas, como o nosso pastor disse, mas o tesouro foi depositado dentro de nós, e Deus nos deu essa missão, essa incumbência, de divulgar esse reino, de mostrar que Deus tem o interesse de resgatar aquilo que o homem se perdeu, aquilo que ele havia perdido, porque o homem se perdeu nos seus próprios conceitos. A gente vai para o intervalinho rapidinho, e a gente no próximo bloco, vem mais, com mais antenados na geral, falando sobre reino de Deus. Olha que assunto interessante, as pessoas às vezes acham que as coisas são simples, mas elas são simples, mas profundas. A gente volta no próximo bloco, aqui com antenados na geral, falando sobre reino de Deus. Segura que eu já volto, não usa pena, não troque de canal, a gente volta já, com mais antenados na geral. mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.